Olá! Neste vídeo mostrarei como saber quais são as próximas atividades a serem entregues. Na descrição está o link de um outro vídeo que aborda a diferença entre as atividades atribuídas, devolvidas e pendentes, caso você ainda não tenha visto. Para saber quais são as próximas atividades a serem entregues, você deve clicar no menu Sanduíche, no canto superior esquerdo, e depois clicar em Pendentes. Nesta sessão você consegue visualizar todas as atividades que foram atribuídas a você e as que ainda não foram realizadas. É importante salientar que nessa aba Pendentes aparecem tanto atividades atrasadas quanto atividades que permanecem no prazo de entrega. As cores nas laterais das atividades são para indicar a que turma pertence àquela determinada atividade e elas são organizadas pela ordem da data de entrega. Você pode visualizar as atividades separadas por turma, clicando em Todas as turmas e selecionando a turma desejada. Ao clicar no nome da atividade, que nesse caso é a apresentação sobre a Google, você é direcionado para a atividade em si. Ao clicar no nome da turma, abaixo do nome da atividade, que nesse caso é Como Usar o Classroom, você é direcionado para a aba Mural. Ao lado do nome da turma, está em vermelho a data limite para a entrega das atividades. Ao clicar em Concluída, na parte superior da tela, você consegue visualizar as atividades que já foram realizadas e entregues ao professor, e até mesmo as atividades que já foram avaliadas pelo professor e aparecem com a nota. Você consegue visualizar a nota no canto direito de cada atividade. As que estiverem sem nota se tratam de atividades não avaliativas ou de atividades que ainda não foram devolvidas pelo seu professor. Aconselho a sempre visitar a aba de Pendentes para não deixar nenhuma atividade para trás. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí